Boa tarde, galera. Vamos nessa. Vamos começar nossa aula de inglês. Hoje a gente vai falar de perfected tenses e essa aula é bastante importante porque a gente vai ver que algumas questões, principalmente questões relacionadas a verbos, as provas não vão cobrar esses tempos verbais mais simples, né? Tanto o tempo presente, presente simples e presente contínuo, eles são estruturas relativamente muito simples, né? Você tem sujeito, verbo e no presente contínuo você tem sujeito, verbo to be e verbo de ação com ing. Essa estrutura é uma estrutura muito fácil, né? É uma estrutura muito simples. Então, as provas, quando elas pedem verbos, elas não vão necessariamente fazer perguntas com esses tempos verbais. Na maioria das vezes, as provas vão perguntar para vocês tempos passados, porque para você fazer o passado de um verbo, se for um verbo regular, você precisa saber do verbo no infinitivo, né? Se for um verbo irregular, vai demandar ainda mais do seu conhecimento, já que a gente não tem uma regra para formar esse passado. E a gente viu que no futuro eu tenho várias possibilidades, né? De formação de futuro. Foi o que a gente viu na aula retrasada. Na aula passada, a gente viu a utilização de gerúndios e de infinitivos. Isso é bem legal porque a gente não está falando necessariamente de tempos verbais. A gente está falando de verbos compostos, né? De dois verbos. Então, vão ter verbos que vão demandar que o segundo venha no infinitivo ou ele venha no gerúndio. E a gente viu essas regrinhas de utilização. Na aula de hoje, a gente vai ver os perfect tenses. E, assim, quando eu vejo as perguntas de vocês, a maioria tem relação com esses tempos perfeitos. Por que, necessariamente, esse tempo perfeito é um tempo complexo para a gente? Porque a gente não tem equivalentes a esses tempos verbais na língua portuguesa, né? Por exemplo, lá no present simple, a gente tem o presente do indicativo. No past simple, a gente tem o passado perfeito. Então, a gente não tem essa correlação de tempos verbais. Quando a gente tentar fazer traduções, na maioria das vezes, esses perfect tenses, eles vão ser traduzidos para a língua portuguesa como um tempo passado. Mas isso não é uma boa prática. Porque, se você traduz como um tempo passado, na sua cabeça vai fazer mais sentido você conjugar o verbo do passado simples. Então, a gente vai ver quais são as utilizações para esses tempos perfeitos, né? Quais são as estruturas que a gente vai utilizar. E aí, eu espero que vocês, no final da aula, consigam compreender esses verbos que são compostos pelo verbo auxiliar have. Então, esses tempos perfeitos, eles não são apenas o present perfect, né? A gente vai ver hoje que existe o present perfect continuous, existe o past perfect e o past perfect continuous. Então, esses tempos perfeitos, eles são compostos de basicamente quatro tempos, né? O present perfect simple, que é o presente perfeito simples, o contínuo, o passado perfeito simples e o contínuo. Então, são quatro tempos verbais que a gente vai ver hoje. Esses tempos verbais, eles são utilizados para representar ações passadas em um momento cujo período não é exato ou não é conhecido ou não é relevante. E a gente também utiliza quando a gente quer fazer uma varredura, né? Do passado até o presente. Então, se você quer contar, falar sobre uma ação que aconteceu no passado e se reflete no presente, por exemplo, os tempos perfeitos vão ser utilizados para essa funcionalidade, né? Apesar da gente ter a tendência de se comunicar com os tempos verbais mais simples, no caso, past simple, esses tempos perfeitos vão dar uma complexidade no tipo de informação que você quer passar, certo? Então, o tempo perfeito vai te dar condições específicas sobre essas ações que começaram a ser feitas no passado e que, de certa forma, vão ter esse reflexo no tempo presente. A primeira estrutura que a gente vai ver, em termos de tempo verbal mesmo, vai ser o present perfect. Ah, sim. A gente sabe que a gente vai acabar traduzindo esses tempos verbais perfeitos como sendo um passado simples, mas esse passado simples, ele tem uma indicação verbal que ela é exata no passado. Então, aconteceu no passado e vão ter indicativos de que essa coisa aconteceu e começou e terminou no passado. Já essa diferença aí para o present perfect vai ser que essa ação vai ter consequências no presente. Primeiramente, a primeira estrutura que a gente vai ver é do present simple perfect. Então, o nosso primeiro tempo verbal vai ser o present simple, o present perfect simple, que é o presente perfeito simples. A estrutura dele vai ser, basicamente, a mesma estrutura que a gente está utilizando para a afirmativa de todos os tempos verbais, só que aqui o auxiliar que a gente vai utilizar na afirmativa, tanto na interrogativa quanto na negativa, não vai ser o verbo do, como a gente estava vendo nos tempos, por exemplo, no present simple que a gente fazia I don't, you don't, a gente utilizava o verbo do, e lá no past simple, que a gente utilizava o verbo do, flexionado no passado, que era o did, então I didn't walk, ou did I go. Então, essas estruturas, a gente estava vendo o verbo do como o verbo auxiliar, certo? Aqui, nos tempos perfeitos, esse verbo do, ele não vai ser utilizado como verbo auxiliar, e sim o verbo have. E aí a gente tem que lembrar de algumas regrinhas dessa utilização do verbo have, e como a gente vai complementar essa ideia, né? O verbo have, ele é o verbo auxiliar, mas ele não é o único verbo que vai compor esse tempo verbal. O verbo principal, ele vai ver sempre tensionado no particípio, e a gente vai ver o que que significa esse particípio, né? Aqui a gente está vendo work it, e a gente vai ver que o particípio de verbos auxiliar, de verbos regulares, vão ser iguais à forma passada do verbo. Isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente, porque essa parte de verbos no particípio é um pouquinho mais complexo do que a gente imagina. E aí, depois desse tempo verbal, a gente vem com os complementos, que vão te dar ideias de circunstância, que vão te dar ideias de expressão de tempo ou de lugar, né? A gente, esses complementos, eles vão ser adequados com a ideia que você está passando, mas eles não necessariamente são estruturas fundamentais do tempo verbal. Então, a gente não precisa necessariamente de uma expressão de tempo no present perfect, mas vão ter expressões de tempos específicas que vão te dar ideias que esse é o tempo verbal que você está se referindo, certo? Como a gente viu lá, por exemplo, no past simple, tinha as expressões ago ou yesterday, então, last week, essas expressões temporais, elas vão te dar esclarecimentos sobre o que você está falando, né? Sobre a circunstância que você está descrevendo. Aí, coloquei aqui uma notinha embaixo, muito cuidado nas traduções, porque a gente não tem esse tempo verbal equivalente na língua portuguesa. Então, se eu falar, I have worked here since, por exemplo, aqui faltou um complemento, né? Since 2010, né? Eu trabalhei, eu tenho trabalhado aqui desde 2010, então eu venho trabalhando aqui desde 2010. Não é a melhor tradução, porque a gente não vai ter esse tempo verbal equivalente à língua portuguesa, então, a gente vai traduzir no que a gente consegue compreender a língua portuguesa. Mas, para além da tradução, o interessante é você entender o porquê, né? O quando ele vai ser utilizado. E aí, a tradução você pode fazer de qualquer forma para o verbo no passado, tendo em mente que você não está se referindo ao passado simples, mesmo que a tradução em português seja igual ao passado simples, certo? Vamos ver quando é que a gente vai utilizar eles, e aí isso aqui vai ficar um pouco mais claro. Coloquei mais um exemplo aqui do lado, I have known Victoria for a long time ago. Então, eu conheço a Vitória há muito tempo. Isso quer dizer que eu conheci ela no passado e que eu continuo conhecendo ela, certo? Cuidado para vocês não compreenderem isso como o past continuous. O past continuous tem essa ideia de ação continuada no passado, só que ela começou no passado e terminou no passado. Então, ela não tem necessariamente reflexos no seu presente. Já o present perfect é esse tempo verbal, que vai te dar essa relação com o que acontece no presente, ou essa ação iniciada no passado, ela vai continuar até o tempo presente. A gente vai ver algumas utilizações específicas desse tempo verbal, que vão esclarecer um pouquinho mais dessa utilização para vocês. Antes disso, eu preciso explicar o que é, de fato, esse verbo no participio, né? A gente tem esse tempo, no tempo perfeito, esse passado participio, passado perfeito de um verbo, ele vai ser essa terceira tensão verbal dos verbos, tanto regulares quanto irregulares. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nessa primeira coluna. Todos os seus verbos estão no infinitivo, que é a forma verbal que a gente utiliza, por exemplo, para fazer o present simple. Então, accept, o verbo aceitar, ative, o verbo alcançar, add, o verbo adicionar, allow, o verbo permitir, boil, o verbo ferver, só formam aí esse bloquinho, obviamente, bem reduzido aí de verbos regulares. Então, as mesmas ideias que a gente tinha de verbo regular para o past simple, a gente também vai ter aqui. A gente vai acrescentar o ed no final, obviamente, recorrendo àquelas regrinhas do final do verbo, né? Mas isso não vai ser tão relevante para vocês que não vão fazer provas escritas, e sim, múltipla escolha. Mas esses verbos que estão no passado, e eles são passados simples, quando a gente vai transformar esses verbos para o participio, eles não vão ser modificados. Então, mesmo o verbo accepted no passado, ele vai ser accepted no participio, certo? Então, verbos regulares não vai ser um problema para a gente. A gente sabe colocar o verbo no passado simples, o verbo regular no passado simples, e já está dado o seu passado participio. Agora, os verbos irregulares, eles, obviamente, são sempre um desafio, né? Eles são verbos que vão modificando, tanto no passado simples, quanto no passado participio. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, o verbo fall, que é o verbo caiu, ele vai virar fell no passado. Então, I fall, eu caio, I fell, eu caí. Se eu quiser utilizar o participio, eu vou mudar o verbo para fallen. E aí, a gente vai ver essa série de verbos que terminam com en, né? Por exemplo, hidden, que é escondido, né? Fallen, que é caído. O verbo feed, que é de alimentar, ele vira fed no passado, ele continua fed no participio. Alguns verbos vão se repetir, né? O fight vai virar fought e ele continua fought. O find vai virar found e continua found. O hide vai virar hid e depois vai virar hidden. O hold vai virar held e vai permanecer held. E o keep vai virar kept e permanecer kept. Professora, quando é que eu sei que vai ser repetido? Quando é que eu sei que não vai ser repetido? Não tem regras para a gente estabelecer. Então, vai muito da utilização. E se você conhece esses verbos no passado, de certa forma, eles vão lembrar essa estrutura para você. O participio desse verbo, ele, de certa forma, vai lembrar o seu passado simples, né? Ou lembrar a sua forma infinitiva. Então, de certa forma, a gente consegue fazer essa associação e, consequentemente, entender qual é o significado do verbo, bastando conhecer a forma participia, né? Bastando conhecer o significado do verbo no participio, você já consegue prever essas utilizações, tanto no passado simples, quanto no tempo perfeito. Então, já que a gente viu que essa estrutura vai ser sujeito, o verbo auxiliar have e o verbo no participio, a gente pode passar para as formas interrogativas e negativas. Então, se eu quero estabelecer a afirmativa, eu tenho o verbo, o sujeito, o verbo have e o meu verbo no participio. Então, eu tinha o verbo to be no presente, ia ser am, is ou are, no passado vira was e were, e no participio vira been. Been sem o ing, né? Ele é en no final. Então, eu have been, eu estive, have I been, se eu quero fazer a pergunta. Então, o próprio verbo have, ele vai ser auxiliar, né? Já que ele é auxiliar na afirmativa, ele também vai ser na interrogativa. E se eu quero negar, eu vou acrescentar o not ao verbo have. Lembrando que eu posso fazer a abreviação disso para haven't. E isso vai se dar em todas as pessoas no discurso. Com exceção, sempre, a gente tem essas exceções aí, em alguns tempos verbais, para terceira pessoa do singular. Já que o verbo have, ele é um verbo que não vai ser, ele não vai ser conjugado da mesma forma para he, she, it. Então, a gente vai ter he has, she has e it has, certo? O participio vai vir depois do verbo has também. E aqui, no caso, make, vai vir a made, né? He has made, ele fez. She has gone. Ela foi. It has opened. Isso abriu. We have visited. Nós visitamos. You have read. Here, a gente vê que esse verbo, ele parece estar no infinitivo, né? Read, read e read. É a mesma escrita, só que a pronúncia é diferente. Quando eu falo no presente, é a read. Quando eu falo no passado, é a read. E aqui também, no passado participio, é read. E cleaned, que é o verbo limpar. E aí, se eu quero fazer a interrogativa, aquela mesma regrinha, pego o verbo auxiliar, jurei para frente. E aí, minha frase continua a mesma, né? E se eu quero fazer uma negativa, a partícula not, ele vem perto do have. Eu posso fazer a abreviatura haven't e posso fazer a abreviatura hasn't para a terceira pessoa do singular, he, she, it. Certo? Então, basicamente, a gente tem em termos de estrutura, é isso. Sujeito, verbo auxiliar have, e verbo no particípio. Esse verbo no particípio vai parecer negativo, certo? Então, a gente não precisa se culpar em colocar o verbo que está no particípio, colocar ele no infinitivo novamente, como, por exemplo, acontece lá, na pergunta do verbo, quando a gente está falando do verbo passado, né? Eu estou fazendo, por exemplo, uma afirmação, I worked no passado, E se eu quero negar, ou se eu quero fazer uma pergunta, eu vou nem colocar o auxiliar did. Did I work? E aí o meu verbo, ele vai, o verbo work, ele vai para o infinitivo novamente, né? Aqui isso não vai acontecer. Então, se o seu segundo verbo, ele está no particípio inicialmente, ele vai permanecer no particípio, tanto na negativa, quanto na interrogativa. Vamos ver, então, as utilizações desse present perfect, né? A gente viu que a tradução para a língua portuguesa vai tender, a gente vai tender sempre a traduzir como sendo o passado simples, mas, de fato, ele não vai ser, porque as utilizações vão ser diferentes. A primeira delas é expressar um evento do passado com influência do presente, e essa vai ser, talvez, uma moto, assim, né? Para os tempos perfeitos. Então, eles vão sempre dar a ideia de coisas no passado, que vão refletir no presente. Então, se eu falo, she has broken her leg, that's why she's still in hospital. Então, ela quebrou a perna. Ela quebrou a perna. Esse é o motivo, that's why, ela ainda está no hospital. She's still in hospital. Aqui eu poderia ter utilizado broken, poderia, mas aí, esse has broken, ele vai te dar um significado um pouco diferente. Ele vai te dar o significado de que, de que ela quebrou a perna, mas que algo já aconteceu, né? Que já, simplesmente, não é um fato isolado, que esse fato gerou uma consequência, que ainda se permanece no presente. Então, se eu falar, she broke her leg, isso pode ser que ela quebrou a perna há 20 anos atrás, ela já está bem, está tudo certo. Se eu quero lhe dizer, she has broken her leg, isso quer dizer que ela ainda está sofrendo consequências atuais de ter quebrado a perna. Então, esse tempo verbal, ele vai dar essa ideia de consequências no presente, certo? Aqui eu coloquei uma notinha para colocar, atenção aqui nesse verbo has, que a gente acabou de comentar, é o próprio verbo have, só que a gente utiliza has quando a gente está colocando he, she, it, a terceira pessoa do singular. Esse verbo, present perfect, ele já dá essa ideia de influência no presente, então ele pode ser utilizado para uma ação progressiva de um certo ponto ou de um tempo passado até o momento que se fala. Então, é mais ou menos corroborando essa ideia aí de que esse evento começou no passado, ele começou a acontecer no passado e que tem reverberações do tempo presente. Então, a gente começou algo no passado e ele vai chegar até o presente ou ele vai até se estender para uma influência futura. Eu trouxe dois exemplos aí que está no módulo de vocês. He has studied at IBEU since 2015. Então, ela tem estudado nessa instituição desde 2015 e she has studied at IBEU for about three years. Aqui no módulo de vocês também devem estar errado. Está faltando um about. Então, isso quer dizer que ela estudou, ela vem estudando desde 2015, então, ela começou a estudar em 2015 e isso permanece influenciando até o tempo presente ou que ela começou a estudar isso há três anos atrás. Então, nesse caso, ela começou os seus estudos em 1998 e ainda estuda no mesmo local. Então, se eu quero dizer que ela estudou, eu utilizo sim o passado. She studied. Isso quer dizer que ela começou e terminou os estudos. Agora, she has studied dessa ideia de que ela começou no passado e que isso tem alguma influência no presente, né? Então, essa é outra forma de se expressar a mesma situação. Essas expressões, elas acompanham o tempo progressivo, então, elas vão ser acompanhadas do since e do for. Então, for e since são muito similares aí nessas utilizações, que é desde, né? Isso desde 2015 e por cerca de três anos. Então, eles vão dar essa ideia de que essa ação foi começada no passado e vai te dar essas circunstâncias dessa ação, certo? Na verdade, as circunstâncias de quando aconteceu ou começou a acontecer essa ação. Então, esse presente por fica a primeira utilização, é a venda do passado com influência no presente. A nossa segunda utilização, ele vai ser utilizado para descrever uma ação ou uma situação que ocorreu ou não ocorreu em um tempo não especificado no passado. E a gente viu que esses tempos não especificados no passado também podem acontecer com o tempo passado simples, não é isso? O tempo passado simples, ele é um passado, então, pode ser um passado tanto distante quanto alguma coisa que ocorreu mais presentemente. Então, a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer. Quando é que eu vou utilizar, por exemplo, o present perfect? Vamos ver esses exemplos, talvez isso dê um pouco mais de clareada. I have been to Paris. Então, nessa frase, ele foi mencionado que o narrador foi para Paris, mas a gente não sabe quando ele foi. E aí, a gente vai ver uma diferença bem interessante do have been e do have gone. Qual é essa diferença? Quando eu vou utilizar uma, quando eu vou utilizar outra? She has talked to her boss. Ela sabe que falou com o patrão, mas não se sabe o tempo no passado em que ela falou. E, provavelmente, essa ação que ela tomou no passado vai ter uma consequência no presente. Peter has visited her mother in Tijuca. Então, ele visitou a mãe dela, a mãe dele, na Tijuca. Isso, provavelmente, vai ter alguma consequência no presente. We have finished our exercises. I have already been in Manaus. Have you learned Chinese? A gente vai ver uma das utilizações bem interessantes é quando você vai fazer essa ação pela primeira vez. Mas eu vou comentar isso um pouquinho mais na frente. A gente vai ver algumas expressões que são bem características dessa utilização para tempos indeterminados, que é o ever e o never. Lembrando que ever, ele é sempre utilizado para perguntas. Então, raramente você vai ver ever em uma estrutura de afirmativa. Por exemplo, aqui a gente tem have you ever learned Chinese? Você já, em algum momento da sua vida, você já deu chinês ou já estudou chinês. e aí esse ever, ele vai estar na estrutura da interrogativa. Já o never vai ser quando você quer fazer uma negativa, provavelmente quando você está respondendo a uma pergunta que tem ever. Então, se a pessoa me pergunta have you ever learned Chinese? Eu vou responder no, I never learned Chinese ou I have never learned Chinese. então, o ever vai ser para perguntas e o never vai ser para negações. O already que é já, o lately que é ultimamente, o today que é hoje, o recently que é recentemente, o this week que é essa semana. Então, essas ideias vão vir acompanhadas de algumas expressões temporais que vão te dar um contexto de, mesmo que não exato, mas aproximado de quando ou se aquilo já aconteceu em algum momento na sua vida. Uma utilização também interessante é para quando a gente faz algo que é um passado muito recente. Então, a gente pode expressar isso através do present perfect também. They have left out. I was just, it was just some minutes ago. Então, eles, eles, eles saíram e isso foi apenas alguns minutos atrás. isso vai, eu poderia colocar o passado simples, poderia. They left, they left out. It was just some minutes ago. Mas, não seria apropriado, porque isso foi um passado muito recente e isso impactou na sua ação no presente, né? Apesar de ter uma ação que aconteceu no presente, você não conseguiu encontrar eles porque eles foram embora e isso impactou o seu tempo atual presente. Então, é justamente nesse ponto que vai caber essa utilização do present perfect. Aqui no gráfico a gente tem, por exemplo, o marco de 10, o de 7 horas e a gente tem 7 e 10. Então, 7 e 10 seria o presente, né? E a 7 é um passado muito recente. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma conversação. No telefone, John responde, Nancy, is John. Eu acho que eu cortei alguma coisa aqui, não. On the phone, John, Nancy is John, John's mother. No, he has just, ok. Então, vamos imaginar que alguém ligou, né, para a sua casa. Nancy call. Então, a mãe de John vai dizer, não, ele acabou de sair, né? Então, ele não vai utilizar he left, she left, he left. Ela vai utilizar he has just left. Porque isso vai indicar que ele acabou de sair, Então, nesse caso, o acontecimento no passado, ele foi muito presente, ele foi muito perto do presente. Então, esse tempo verbal é melhor expresso com o present perfect. Um outro exemplo que a gente tem aqui embaixo é, the scientists have just found out the human genome. genome. Então, eles acabaram de descobrir, né, algo muito recente. É um passado, mas é um passado muito recente. Então, eu posso expressar isso através do present perfect. Aqui a gente tem o have, o just, dá bem essa ideia de proximidade do tempo presente, né, just, apenas, found, vai ser o meu passado participio do verbo find. Então, found out, eles descobriram the human genome, o genoma humano. Uma terceira utilização é para indicar um evento em repetição e essa repetição ainda está em aberto, né? Por exemplo, se eu estou falando de uma pessoa que já morreu, eu posso dizer ele esteve na França três vezes. Então, he went to France three times. Isso quer dizer que não tem a possibilidade de se repetir novamente, mas se há a possibilidade dessa ação se repetir mais uma vez, o mais adequado é utilizar o present perfect. Então, a gente trouxe o exemplo aqui, this is the third time he has gone to Asia, for told to aqui, has gone to Asia, he intends to do it again soon. Então, é a terceira vez que ele foi para a Ásia e ele 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 pretende, aqui é um fósforo cognato, ele pretende fazer isso novamente em breve. Então, essa pessoa em questão ela já esteve na Ásia três vezes e ainda existe uma possibilidade de retornar, uma possibilidade de acontecer, por exemplo, uma quarta vez. Então, se a gente tem diversas ações repetidas no passado em uma ocasião que eu posso repetir, essa é a utilização para o present perfect. Então, he has been, she has been to Maracanã quatro times, ela esteve no Maracanã quatro vezes, mas ainda há a possibilidade dela ir mais vezes, ninguém sabe exatamente. E aí, nesses casos, a gente vai ver essas expressões que são bem interessantes, que é o once, que é o que significa uma vez, twice, que significa duas vezes, e o three times, que significa três vezes. Então, a gente vai ver que na língua inglesa, quando a gente quer dizer número de repetições, vai haver uma exceção aí para o primeiro e para o segundo, né? Primeira vez que aconteceu, once. Segunda vez que aconteceu, twice. Terceira vez que aconteceu, three times. E a partir daí, vai ser os números e depois a palavra times. Então, four times, five times, certo? Por exemplo, se a gente fosse falar sobre a frequência da nossa aula, eu diria que a gente tem classes once a week. Isso já quer dizer uma vez por semana, certo? não colocar once a time nem twice a time está gramaticamente errado, certo? É só a palavra once e a palavra twice mesmo. E aí, a gente tem, por exemplo, many times, never, né? Para indicar essa ideia de que já aconteceu diversas vezes, que é a determinada frequência para essa ação, né? Ou para essa situação. A gente também tem esse present perfect utilizado quando uma ação acontece pela primeira vez. E esse foi aquele exemplo que eu citei lá em cima, que a gente ia expandir um pouco mais aqui embaixo. Então, se essa ação, ela não havia acontecido até o momento que se fala, a gente pode utilizar o present perfect. Essas expressões, elas geralmente vão acompanhadas da palavra before ou never, né? Que before é antes e never é nunca. Então, se eu falo I have never seen this, a partir desse momento, eu vi. Então, eu posso dizer now I see. Se antes desse momento isso não tinha acontecido, eu vou ter que utilizar o verbo no present perfect. Então, I have never seen this. não é apropriado dizer I didn't see it ou I didn't see this. Porque isso quer dizer que você não viu e também não teve nenhuma consequência sua no presente. Você continua não ter visto. Se você fala I have never seen this, isso quer dizer que você nunca tinha visto, mas que agora, no presente, essa situação foi modificada. Então, perceba, todas as utilizações do present perfect, eles vão sempre cair nesse senso comum que é uma ação que aconteceu no passado e que vai ter consequências no presente. Dois exemplos que a gente traz aqui é Jane hasn't experienced this situation before. Então, Jane, ela nunca expereceu essa situação antes. You have never watched this film before. A gente nunca assistiu esse filme antes. Então, essas palavras before e never vão ser bastante utilizadas para essa ocasião específica do present perfect. Antes de focar nessas expressões, eu trouxe algumas palavras que vão acompanhar esse tempo verbal. A primeira delas vai indicar um tempo indefinido. A primeira exemplo que eu coloquei é I haven't seen many films lately. Então, eu não tenho visto muitos filmes ultimamente. Ou eu não vi filmes ultimamente. Mas até essa tradução fica meio estranho, quando a gente faz o presente simples em português. Então, nesse caso, I haven't seen films, many films lately. Quando a gente traduz, acaba caindo na tradução. Eu não tenho visto muitos filmes ultimamente. Então, é bastante utilizado. It has been here while ago. While ago quer dizer há um curto pouco, curto espaço de tempo. Então, while ago é há pouco tempo atrás. A gente também pode ter expressões que vão limitar mais essa ideia de tempo. Então, elas vão definir um pouco mais essa ação. Anne has studied Japanese since March. Então, ela começou a estudar japonês em março. Então, ela vem estudando japonês desde março. She has studied it for three months. Então, ela tem estudado isso por três meses. e aí a gente vai ver essa diferença aí do since e do for. Tanto o since quanto o for, eles fazem essa referência a um período de tempo. Entretanto, o since ele é sempre utilizado para o início do período. Então, se eu quero colocar que é desde algum momento, aí a gente vai ver esse since acompanhado de datas e de meses. Então, since March, since April, since 2015. a gente sempre vai ver datas, porque ele vai pontuar justamente o início desse período, o início desse ciclo. Já o for, ele vai dar uma ideia de duração. Então, a gente vai dizer a duração daquela ação, a duração daquele período, não necessariamente o ponto de início. O ponto de início vai ser para o since. Então, for three months, isso quer dizer que é por três meses, a gente não está pontuando a data de início, apesar de que se você fizer o cálculo, você vai conseguir descobrir o ponto de início, mas aqui o for, ele está dando essa ênfase para o período, para a ação que começou no passado e tem esse período determinado. Outras expressões, o já, utilizado como already, e ele pode indicar para você uma ação finalizada ou experiência prévia. don't worry, John, I have already paid the bills. Então, não se preocupe, John, eu já paguei as contas. E have you already seen the rain? Você já viu em algum momento na sua vida a chuva? Então, ela dá essa ideia de experiência prévia também. E recém, a gente pode traduzir como just. Então, she has just come home. Ela acabou de chegar em casa. Ela recentemente chegou em casa. A gente também tem a utilização da palavra yet. E aí, a gente vai ver algumas utilizações diferentes. Sandra has come to the meeting yet. Então, ela não, eu estou perguntando se ela já chegou, se ela já chegou para nosso encontro lá até agora, se ela já chegou até agora. E alguém responde yet, of course, yet, I haven't seen her. Então, claro que ela já chegou. Apesar disso, eu ainda não a vi. Então, a gente vai ver que esse já, ela pode ser traduzido de algumas formas. A primeira delas é already, para utilizar essa ideia completada. E a segunda é com uma conjunção adversativa, com referência a esse already aqui, com a ideia do sinônimo de however. Esse yet, ele ainda pode ter uma outra utilização que é com a palavra ainda, que é a tradução da palavra ainda. Então, I can't play now because I haven't finished homework yet. Então, a gente vai ver que esse yet, ele vai ser geralmente colocado nos finais das frases, mas aqui a gente tem, por exemplo, uma exceção disso, quando ele vem colocado no início. a posição dele vai definir o significado dessa palavra de fato. Então, I can't play now, eu não posso brincar agora because I haven't finished, porque eu ainda não terminei o meu trabalho de casa. Então, a gente acaba colocando o ainda, antes da ação eu ainda não fiz, eles colocam esse ainda no final. Então, I haven't finished my homework yet, certo? E yet, é um coringa mudando dessas traduções dependendo da utilização dele, certo? E aí, eu falei para vocês de uma diferença bem interessante, que é a diferença entre o have been e o have gone, né? E aí, a gente tem que ter um cuidado especial para eles. A gente tem o primeiro exemplo, they have been to Chile, e o segundo exemplo, they have gone to Chile. A primeira quer dizer que eles foram ao Chile e que eles retornaram para casa. Então, they have been, eles estiveram lá, mas eles já voltaram. E se eu disser they have gone to Chile, quer dizer que eles foram para o Chile e que eles não voltaram mais, que eles permaneceram nesse lugar. Então, quando a gente está referindo a alguém que se mudou, a gente não vai dizer they have been. Isso quer dizer, se eu falar they have been, isso quer dizer que eles estavam de passeio, que eles voltaram. E se eu falar they have gone, isso dá a ideia de que eles foram e que eles ficaram lá. Portanto, nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai dizer I have gone. I have gone to Australia. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Isso quer dizer que você foi para algum lugar e que você não voltou, que, portanto, você não está aqui falando comigo. então, não faz sentido nenhum você colocar I have gone. Se você quer dizer que você já foi para algum lugar, você tem que colocar I have been. Então, essa é uma utilização bem interessante para que nunca seja utilizada na primeira pessoa do singular. Se você dizer I have gone, isso quer dizer que você foi para algum lugar e não voltou. Então, isso não faz sentido, logicamente, de você não estar nesse lugar e estar falando comigo aqui. Seria um paradoxo. A minha segunda observação é que esse present perfect simple ele apresenta essa dupla tradução, né? E aí, eu falei para vocês não tem uma tradução perfeita porque não existe esse tempo verbal para a gente na língua portuguesa. Dois exemplos que vão mostrar isso é Don't ask me again I have already told you my name. Então, não me pergunte de novo eu já falei o meu nome. Isso quer dizer que essa ação já aconteceu, essa ação já aconteceu, que eu estou pedindo para que você pare de me perguntar, então, isso está tendo um reflexo no meu presente, certo? Por isso que eu vou utilizar o I have already told. Outra tradução possível é They have seen each other since 1985. Então, eles vêm, eles vêm se encontrando, eles vêm encontrando um ao outro desde essa data. Isso quer dizer que quando eu traduzir, eu vou traduzir para o present simple. Então, a tradução não é bem o ponto forte desse tempo verbal, certo? Então, vocês têm que sempre pensar que o I have present perfect, ele é uma ação que começou no passado e que vai ter uma influência no presente. Ele pode ou não ter terminado no passado, mas ele vai ter uma influência no seu tempo presente. Então, ele vai influenciar a sua ação no tempo presente. Dois exercícios, esses aí estão no módulo de vocês. A aula de hoje são basicamente dois capítulos, vai ter um capítulo aí no módulo de vocês específico para o present perfect e um outro apresentando o past perfect e os outros tempos verbais que a gente vai ver na aula na sequência. Então, esses exercícios aí estão no primeiro capítulo de present perfect, certo? Se não me engano, aí são do nível básico e o nível intermediário. Se vocês quiserem procurar no módulo, massa, mas eles já estão aqui projetados, então para a gente otimizar esse tempo, vou dar aí para vocês dois minutinhos, vou me avisando aqui no chat e a gente corrige na sequência, certo? E aí E aí E aí E aí E aí Então vamos lá, vamos ver aí a correção. A primeira é a letra E, então vamos ver aí qual é o contexto. Choose the correct option to complete this novel excerpt. Where is Luísia shouted Paul? Cadê Luísia? Shouted é o verbo shout, que é o verbo gritar no passado. Shouted Paul. Paul said Mrs. Schubert softly, então essa mulher falou de forma calma. Luísia has not has not called nor written. Então, Luísia has. Se a gente tem esse has aí com o verbo auxiliar, eu preciso colocar o verbo no participio. Só que o verbo no participio para verbos regulares é a mesma atenção verbal que o presente simples. Então, has called. Nesse caso, has not called. Nor written. Written é a terceira, é a forma participa do verbo write. A gente tem write no presente. Deixa eu ver se eu coloco aqui. A gente tem write no presente, a gente tem wrote no passado e a gente tem written no participio, certo? E o verbo come, she has not come, a gente tem essa mesma ideia, o verbo come no presente, o verbo came no passado e o come no passado participio, certo? Então, minha solução é a letra E. Complete o seguinte diálogo entre dois amigos. Have you seen Peter recently? E aí, o que vai me dar essa ideia do passado participio e não do passado simples? Por que eu vou fazer essa pergunta com o passado participio? Aqui está a minha resposta, recently. você tem visto o Peter recentemente, né? Não você viu o Peter recentemente, porque ele vai querer que você faça alguma coisa no tempo presente, então ele vai ter uma consequência no tempo presente, por isso que se pergunta com have you seen. Então, você viu, o sim é o passado participio do verbo se, né? Se no infinitivo, só no passado, acho que é bom escrever isso para vocês terem a visão, né? Se no presente, só no passado, e o sim no participio, certo? Então, have you seen Peter recently? Yes, I have. Então, sempre que você vai perguntar com o verbo have, você vai responder com o verbo have. você pergunta do you see, did you see somebody on the door? Você responde no I didn't. Então, você utiliza o mesmo verbo se, a, certo? Da pergunta. Então, você vai responder no. Yes, I have. Aí, você continua I saw him two days ago. E aqui, a gente vai utilizar o só porque. Aqui, aqui está especificando, né? O tempo no passado. Eu vi há dois dias atrás, né? E o two days ago, essa expressão ago, ela é específica lá do past simple, né? Então, I saw him two weeks ago. E aí, finalmente, a pessoa vai dar a ideia do presente, né? Ou a ação que vai ser consequência dessa ação no passado. Então, if you see, se você vê him tomorrow, ele amanhã, por favor, dê a ele as minhas, as minhas, como seria, records, as minhas, as minhas congratulações, ou, diga pra ele que eu, que eu falei dele, né? Mais ou menos isso. Eu esqueci que é uma tradução de regards, exatamente, pro português. Mas é basicamente, diga pra ele que eu disse oi, né? Que eu lembrei dele. Então, essa última vai vir com o si, né? if you see, é uma suposição. Vamos dar sequência? Aí, para as tempos contínuas, né? A gente já viu o present simple e present continuous, past simple e past continuous. Então, os tempos contínuos, eles não vão ter muita dificuldade, porque basta a gente colocar o segundo verbo com ing. Só que aqui, mora o pulo do gato. Pra gente fazer essa present perfect continuous, a gente precisa de um verbo no participio. O continuous já tá dando a ideia de que você vai ter que ter um verbo com ing. Então, a gente vai ter não dois verbos, mas sim três verbos, certo? A gente vai ver o sujeito, o verbo has, que é o verbo auxiliar, e o verbo been, que vai ser o meu segundo auxiliar pra essa frase. O verbo principal com ing, working, e alguma expressão de tempo que vai te dar ideias, né? mais respondidas do que de fato, qual a circunstância que de fato está acontecendo. Quando é que a gente vai utilizar esse present perfect continuous, né? Quando a gente quer indicar uma ação que é progressiva de um certo ponto no passado até o presente, e tem possibilidade de continuar no futuro. Então, é uma ação que começou, que está em continuidade, que provavelmente ainda vai continuar no futuro. E a diferença desse present perfect continuous pro present perfect, é que o present perfect continuous, ele expressa uma possibilidade maior da ação continuar no futuro. E também apresenta uma éfase na progressão da ação até o presente. Então, lá a gente viu que o present perfect, ele dava a ideia de passado com influência no presente, mas ele não dava a ideia de continuidade necessariamente. Aqui, quando a gente coloca o ing, a gente está dando ênfase à continuidade da ação, certo? Exemplos, Pamela has been working at the plant working at the plant for two months. Então, ela tem trabalhado na planta por meses. Então, ela tem trabalhado, né? Isso vem acontecendo. Jed and I have been studying English since last year. Então, tanto eu quanto o Judy, a gente tem, a gente vem estudando inglês desde o ano passado. Então, algo que começou no passado, que vai, que a gente está dando ênfase à continuidade e que ainda tem uma possibilidade, talvez, de acontecer, de continuar no futuro, certo? Então, não é uma ação que começou no passado e terminou no passado de forma contínua. Isso seria o meu past continuous. Aqui, a gente está lidando com a progressão para o futuro, né? Mas com essa ideia de que ela tem influência no presente, que é o grande moto aí dos tempos perfeitos. aqui a gente tem dois exemplos que isso vai deixar bastante claro, né? Qual é a diferença desse past continuous para o past perfect, do past perfect continuous para o past perfect. Aqui a gente tem dois exemplos, I have been fixing the car since 7 a.m. Quando eu falo I have been fixing, eu estou dando a ideia de que essa ação está continuada e que ela ainda vai continuar e aí eu estou dando uma ideia de foco no tempo. Então, não é o foco na ação, né? Eu não estou expressando, eu não estou dando foco na minha frase, eu não estou dando foco para a ação de consertar, e sim para o período que eu venho consertando. E se eu falo I have fixed a door and an engine, isso quer dizer que essa ação, o meu foco aqui está na ação de consertar a porta e as engrenagens, não necessariamente com o tempo que eu levei para fazer esse conserto, certo? Então, aí o foco das ações, o foco que você vai colocar se é no tempo ou se é na ação também pode determinar quando você vai utilizar o present perfect continuous ou quando você vai utilizar o present perfect simple. Para fazer as estruturas da interrogativa e da negativa, a gente vai perceber que na afirmativa é sempre o verbo have, o verbo been e o verbo com ing. Então, I have been working, eu tenho trabalhado, you have been teaching, ensinado, have been driving, dirigindo, have been scrubbing, scrubbing é o verbo esfregar, e raining, que é o verbo chover. Então, sempre o verbo have, o verbo been e o verbo com ing. Atenção aí para a segunda pessoa do singular, para a terceira pessoa do singular, has he, she, it, a gente não coloca o have, a gente coloca o has, como a gente estava fazendo sempre lá no present perfect. Se eu quero colocar uma interrogativa, o verbo auxiliar vai para frente. Então, eu tenho o meu verbo auxiliar principal, ele vai ser o have. Então, o have, ele vai passar para frente para a pergunta. Então, have I been working? Seria a minha pergunta. Have you been teaching? Has he been driving? e assim por diante. Se eu quero negar, a minha partícula not, ela vai ser agregada ao verbo have. Então, I haven't been working, ou you hasn't, she, he hasn't been driving. Certo? Lembrando que eu posso fazer as contrações ou eu posso deixar separado. Eu posso colocar have not ou eu posso colocar haven't. Eu posso colocar o has not ou eu posso colocar o hasn't. Aline, você tem uma pergunta? Oi, prof. Tem. A senhora pode voltar lá no outro slide? Por favor. A senhora pode repetir essa observação? Por favor. Então, basicamente, o presente do efeito contínuo, ele possui essa mesma tradução, né? Mas ela difere no sentido. Então, ela indica o intervalo de tempo ocorrido. E o presente contínuo, ela descreve algo que está acontecendo no momento da fala. E aí, a gente vai perceber que existe essa diferença de foco, né? Se eu coloco, I have been fixing the car since 7 a.m. O foco da minha frase, ele não está na ação de consertar. E sim, no período que eu estou levando para consertar isso. Se eu estou dizendo que I have been fixing the car since 7 a.m. isso vai me dar uma ideia de que provavelmente eu ainda não terminei. Sim, que eu comecei a consertar às 7 da manhã, que eu tenho consertado, mas que eu ainda não terminei de consertar. Então, o foco da minha oração, ela não está na ação de consertar, e sim, no tempo que eu estou levando para consertar. Então, o problema é que esse tempo vai dar uma sensação para o tempo. Quando eu utilizo o present perfect simple, o meu foco está na ação. Então, I have fixed a door and the engine. Então, eu consertei a porta e as engrenagens, as engrenagens, as engine. E aí, o meu foco vai estar na ação. Ele não vai estar no período de quanto tempo eu levei para consertar a porta. Isso não é importante, isso não é relevante. E sim, que eu consertei. E provavelmente esse conserto vai ter aí alguma consequência no futuro ou alguma consequência no presente. Porque eu estou utilizando o have fixed, não o fixed, simplesmente. Eu não estou falando no passado simples. Estou dizendo que eu consertei essa porta e provavelmente a frase que essa pessoa vai seguir é que esse conserto tem alguma consequência no presente. Certo? Então, se eu utilizo o contínuo, o meu foco é no tempo. Se eu coloco a ação, o meu foco vai ser... Se eu coloco o simples, a minha ação vai ser no foco. Ou, o meu foco vai ser na ação. Respondeu essa pergunta? Obrigada. Professora, vai ser sempre assim? Essa ideia de... Vai ser sempre assim. Sempre que a gente estiver falando do contínuo, essa ideia de que a ação está acontecendo ainda, mas que ela começou no passado. Certo? Muito obrigada. Nada. Então, por isso, ela vai ter essa ideia de foco no tempo, não de foco na ação. Justamente por isso, porque ela ainda está acontecendo. Beleza. Já coloquei aqui, né? Afirmativa. A gente tem o have been. Se eu quero interrogar, have I been? E se eu quero negar, o meu partícula note vai no have, não no verbo been. Certo? Past perfect simple. A gente tinha lá o present perfect simple, o present perfect continuous, e agora a gente vai para o past perfect continuous. Como é que a gente vai fazer isso? Esse past perfect é utilizado para indicar uma ação que aconteceu no passado antes de outra ação que aconteceu no passado. Então, o present, o past perfect, eles seriam passado do passado. Quando você quer dizer que uma ação aconteceu antes de outra, o past perfect é a sua escolha para a utilização do tempo verbal. A gente tem exemplos. Joy had finished the article by 8pm. Então, ela terminou essa ação até as 8 da noite. Provavelmente, veio uma ou outra ação depois dessa. She had never read that author before last night. Então, ela nunca, ela nunca tinha lido esse autor até a noite passada. I tried to call her, but she had already left. Então, eu tentei ligar para ela. I tried. Perceba que isso aqui está no passado. Mas, she had already left. Então, a ação de ela ter part... veio da ação de ligar para ela. Então, seria o passado do passado, né? When I phoned, she has just left. Então, quando eu liguei, que era o passado, ela tinha acabado de sair. Então, o passado participe. O passado perfeito. E aí, a gente vai ver algumas, algumas utilizações dessas times expressions. Então, o by e algum horário, né? O before e algum tempo do tempo, né? Before last night. O just, o already, o never, o after, o when, o before. São algumas expressões de tempo que vão ajustar a sua frase. Então, esse past perfect é o passado do passado. Então, eu vou utilizar um verbo no passado e eu também vou utilizar um outro no passado perfeito. E aí, vamos ver como é que isso é estruturado na frase. He, que é de, tá faltando um tracinho aqui no texto. The plane had left before we arrived. Então, o avião, saiu o avião, foi embora antes da gente chegar. Perceba, o have, o head left, o avião, ele saiu, mas ele saiu antes da gente chegar. Então, o head left é a oração que vai vir no passado perfeito e a ação da gente chegar vai vir no passado. Então, isso aqui tá dizendo que o avião saiu, né? Seria nesse marco número um e depois disso a gente chegou. Então, tudo tá acontecendo no passado. Só que essa ideia é do past. Perfect é a ideia do passado do passado. Quais são as minhas estruturas, né? Eu posso utilizar na afirmativa o verbo, o verbo, a estrutura vai ser a mesma do present perfect, só que agora o meu verbo have vai ser um verbo had, que é o passado, né? Então, I had had you had arrived he had thought Então, todos esses verbos aqui que vêm depois eles vão estar no participio e todas as pessoas do discurso vão vir com a palavra had, né? Que é o passado da palavra have. Se eu quero fazer uma interrogativa o have vem pra frente had I had ou had you arrived had he thought e se eu quero negar a minha negação ela vai vir junto do verbo had Nesse caso I hadn't had you hadn't arrived he hadn't thought e assim por diante Aqui a gente está vendo por exemplo a utilização do had e isso confunde muita gente, né? O primeiro had é o verbo auxiliar e o segundo had é o verbo de ação Então, seria o tinha tido pra gente mais ou menos Então, pra fazer a estrutura de negativo e interrogativo é quase sempre a mesma ideia, né? O verbo vem pra frente e o verbo have é que vai agotinar com o not podendo fazer a contração aí, por exemplo do had not para o hadn't E pra gente finalizar em termos de tempos verbais a gente tem pressed perfect continuous Então, a gente viu present perfect simple present perfect continuous past perfect simple past perfect continuous É exatamente a mesma ideia Esse tempo verbal ele é utilizado para descrever uma ação progressiva Então, é uma característica de todos os tempos contínuos, né? Da ideia de progressão Ela vai iniciar no passado e ela também vai terminar no passado Então, é uma ação que teve uma continuidade iniciada e terminada no passado Vamos para os exemplos A meia-noite Cláudia já vem trabalhando já vinha trabalhando por 12 horas sem parar straight She had been working for 14 hours when I called her at 2am Então, ela vinha trabalhando por 14 horas até que eu liguei para ela E aí a gente vai ver que também a gente pode complementar essas possibilidades com o verbo no passado, né? Porque a gente está se referindo a uma ação continuada no passado que já foi finalizada After she has been working for 16 hours she fell asleep Então, depois de ela ter trabalhado por 16 horas ela dormiu She had been sleeping since 4am when she woke up at 8am Então, ela vinha dormindo desde as 4 da manhã até que acordou às 8 da manhã Como é que a gente vai fazer esse Past Perfect Continuous? A gente vai ter geralmente alguma expressão temporal que vai dar para a gente essa noção de passado Então, by 6 o'clock yesterday às 6 de ontem He had been studying for 2 hours Então, he had been studying Ele vem estudando por 2 horas Faltou o hours aqui no final Então, a gente tem a estrutura sujeito o auxiliar had o verbo been e a gente vai ter o último verbo com ing Então, esse último verbo que era no past perfect simple era o verbo no participio que vai ser o verbo no gerúndio o verbo com ing Então, a gente tem esse período de continuidade por 10 anos por exemplo Então, before he stayed in New York he had been working for 10 years em Los Angeles Então, antes dele trabalhar em Nova York ele vinha trabalhando por 10 anos em Los Angeles Então, essa ação é contínua e ela começou no passado e terminou no passado Certo? Se a gente quer fazer uma afirmação a gente já viu que a estrutura é o verbo had o verbo been e o verbo com ing Se a gente quer fazer interrogativo o verbo had passa para o início Então, had I been sleeping E se eu quero negar o not vem justamente depois do verbo had Então, I hadn't been sleeping Isso vai funcionar para todas as pessoas do discurso A gente não vai ter exceções para o he she it Sempre que a gente estiver falando de tempos passados A variável no he she it ele é sempre uma característica dos tempos presentes Então, tanto no presente simples quanto no presente contínuo quanto no presente perfeito Present perfect Exercício Quatro sentenças para vocês indicarem para mim qual é a melhor alternativa Vou dar aí cinco minutinhos Eu acho que ainda vai dar tempo de a gente ver uma musiquinha hoje no final da aula Então, vou me avisando aqui à medida que vocês forem terminando e a gente passa para a correção Beleza? Obrigado 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 Primeiro Where could the horse have gone Não tem como a gente colocar o antes porque a gente quer perguntar é uma coisa que ele foi e que ainda a gente não sabe para onde ele foi então have gone com essa ideia de que ele foi e que ainda não voltou não had gone porque não é um passado de um passado Circunstances have forced him to leave the school when he was just 10 as circunstâncias forçaram ele a sair da escola quando ele era quando ele tinha apenas 10 anos então have forced forçou ele a sair he heard that his brother has arrived então o irmão dele chegou ele ouviu que o irmão dele chegou I have desculpa aqui viu um errinho aqui no gabarito não é o has arrived não é o had arrived porque ele ouviu he heard então se ele ouviu né passado o passado do passado o irmão dele chegou antes dele ouvir então é o had arrived certo tá com o gabarito errado I have completed my homework então eu finalizei o meu trabalho I have completed he had left before I reached this place mais uma vez I reached this place a gente tem um verbo no passado então se isso aconteceu antes do passado I had left certo Shakespeare plays as peças de Shakespeare Shakespeare aqui não é não é o verbo né aqui é place tá se referendo a peças é um substantivo have been translated eles foram traduzidos para quase todas as línguas into nearly all languages Indians have been skilled mathematicians for thousands of years então os indianos tem sido matemáticos abridosos por 200 anos e aqui esse four thousand years vai dar a indicação para a gente que a gente tem que colocar no no present perfect né esse four thousand years da ideia de período the boys performed all the tasks we had planned então se eles performaram né algo no passado tá no passado simples o planejamento veio antes da execução antes da performance então had planned não have planned certo alguma pergunta com relação à questão senão a gente pode passar para uma música que eu trouxe hoje para vocês essa é uma música bem conhecida vocês conseguem ver agora acho que sim né é uma música bem conhecida né do 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 Queen e ele usa várias vezes o present perfect obviamente que aqui quando a gente for traduzir a gente vai fazer a tradução para o passado simples né porque a gente viu que não tem um tempo verbal que é correlativo a esse tempo para a gente no português então we are the champions nós somos os campeões I've paid my dues não eu paguei minhas dívidas time after time né vez após outra de novo e de novo I have done my sentence eu cumpri a minha sentença but committed no crime mas não cometi nenhum crime então aqui a gente tem sempre o I have né a gente tem a tradução a gente tem a contração a gente acabou não vendo isso eu até peguei na hora da aula de não ter comentado né a gente pode fazer a contração do do I have para I've então tanto uma afirmativa eu posso fazer essa contração quanto uma negativa posso fazer I've not ou I haven't tanto faz uma contração a outra né vou colocar aqui embaixo I have not ele pode ser I've not ou a gente pode ter I haven't é como a gente viu lá no verbo to be que era possível essas duplas contrações e também para he has pode ser contraída para his aí professora como é que eu vou saber se é a contração do he do he is ou é a contração do he has perceba que sempre que a gente tem o verbo have a gente vai ter um outro verbo seguido e esse verbo vai estar no passado participo então he has written he is written com certeza não é he is written e sim he has written certo então tem essa possibilidade também aí de contração but and had mistakes e erros graves I've made a few eu cometi alguns né obviamente o que ele está falando nesse passado aí esse passado ele vai ter alguma consequência no presente né por isso que ele está colocando um passado participo e não um passado simples I've had to share of sand I've had my share of sand kicked in my face então eu tive a minha porção de areia minha share minha divisão de areia né minha porção de areia tirada sobre o meu rosto I've come I've come through eu passei por né como se come through alguma coisa você supera algo você sobrevive de alguma forma and we mean to go on and on and on e nós precisamos e nós pretendemos continuar e continuar e continuar we are the champions my friends we are the champions my friends and we will keep fighting and we will keep on fighting to the end então nós continuaremos lutando até o fim we are the champions no time for losers no tempo a gente não tem tempo para perdedores né perdedores não tem vez because we are the champions of the world aí ele entra mais uma vez se alguém da turma passar a professora vai refazer eu prometo eu prometo para vocês cada aprovado na prova no concurso eu vou cantar uma musiquinha é quase três gols no Fantástico né você tem direito a uma música I have taken my bows não então quando você bow você faz uma reverência você se curva então o verbo bow é o verbo se curvar então I have taken my bows eu fiz as minhas reverências né eu fiz as minhas curvaturas and my curtain calls então meus agradecimentos e os meus agradecimentos you brought you brought me fame and fortune vocês me trouxeram fama e fortuna and everything that goes with it e tudo que traz tudo que isso pode trazer I thank you all aqui my curtain calls aqui ficou meio estranho né essa tradução e meus agradecimentos ele fala quando in my curtain calls é quando as cortinas né de um teatro por exemplo chamam ele para essa para fazer uma performance my curtain calls but it's been no bed of roses então não tem não tem sido um mar de rosa aqui mais uma vez aqui é uma contração né has it has been não é um it is que não é uma contração para is porque a gente tem o been depois né então it's been no bed of roses não tem sido uma cama de rosas no pleasure cruise nenhum cruzeiro prazeroso I consider it a challenge before the whole human race eu consigo eu considero um desafio diante de toda a raça humana and I ain't gonna lose a gente já viu esse hint aqui né como eu I'm not going né I'm not going to lose você pode dizer I ain't gonna lose and we mean to go on and on and on nós pretendemos continuar 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 então ele entra novamente aqui na refrão we are the champions my friends mais uma vez ele repete o refrão beleza clássico aí do the queen we are the champions e ele usa várias vezes essa ideia aí de ação que foi feita no passado que tá tendo consequência no presente certo com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje os slides vão estar disponíveis lá com o Hélio a aula também foi gravada qualquer dúvida aqui no e-mail vou colocar mais uma vez sempre fico muito feliz quando vocês mandam e-mails com dúvidas quer dizer que vocês estão estudando exercícios do módulo vocês têm dois capítulos pra fazer o present perfect e outro capítulo que tem os outros os outros três tempos verbais né o contínuo o past e o past continuous exercícios o suficiente aí pra vocês fazerem até a próxima aula não esqueçam de fazê-los e a gente se encontra na semana que vem um abração valeu galera valeu tchau tchau